canal Manolo Games diversão e informação para você fala aí Manolo do YouTube beleza sejam bem-vindos ao canal Manolo Games eu aqui com vocês o Adilson mais uma vez certo pessoal seguinte ó esse vídeo foi feito a pedidos beleza vale lembrar que o pessoal pediu para eu fazer esse vídeo dessa forma aí ó filmando a TV então tá bom né seguinte o como foi feita pedidos eu quero agradecer o pessoal do YouTube do Facebook do Twitter certo pelo apoio aos nossos vídeos então grande abraço para esse povo tudo aí beleza pessoal quem puder se inscrever aqui no canal se inscreve aí ó para dar uma força para gente beleza e poder curtir a nossa página no Facebook curte lá e quem quiser seguir no Twitter segue aí pessoal vamos trabalhar né então seguinte essa vídeo aula de hoje certo esse tutorial ele é bem simples e pediram para eu fazer do modo mais simples possível porque tem várias formas de fazer isso daí beleza aqui é o seguinte ó como é que eu exporto os meus save games para o meu cartão de memória que é o SD card lá no Nintendo Wii qual a importância disso é bom você ter um save game guardado no cartão depois você guarda aí nos teus e-mails ou nos teus HDs em algum lugar aí porque se você perdeu teu save game você pode recuperar ele depois certo pessoal então é muito importante a gente gravar os save games que a gente tem certo no cartão de memória beleza bom então vamos lá é bem simples essa aula dá uma olhada aqui ó é cadê cadê ó eu já coloquei aqui o meu cartão de memória ele tá aqui ó SD card menu belezinha eu vou ativar ele aqui e aí ele vai ler o meu cartão de memória lembrando que esse é um cartão de teste tá é tem hora que tá cheio de coisa aqui e tem hora que não tem nada beleza então tá aqui meu cartão aí vamos voltar para cá pronto então seguinte ó é o cartão tá ali beleza aí vai fazer assim ó você vem aqui a lembrando ó o cartão de memória você tem que ter um cartão compatível com o teu Nintendo Wii tranquilo então ele tem que ser compatível beleza pessoal tanto em tamanho né de armazenamento em formatação mais comum é o pessoal pegar em um formato 32 né para formatar o cartão com fat32 ou pode usar qualquer programa que formata em fat32 se você não sabe fazer isso nós temos um vídeo aí no canal que ensina certo beleza bom vamos lá é aí você vem aqui no Wii options beleza o Wii options e aí nós temos aqui ó é gerenciamento de dados ou data management em inglês certo então você vem aqui ó é clica ali tá vendo aqui ó save data então você vem aqui nessa opção tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó o i ó o i e um cartãozinho ali ó você vem nessa opção agora presta atenção pessoal tá vendo aqui em cima o i aqui é o que tá dentro do meu i e aqui é o que tá no meu sd card então tudo que eu vou jogando e vou salvando ó e se eles eles ficam aqui ó ó tá vendo aí ó então é eu venho pra cá ó lembrando pessoal você tá vendo aqui embaixo ó blocks open ou seja como isso tá dentro do i ele tá consumindo memória interna do i daqui a pouco aqui zera e eu não consigo mais salvar nenhum jogo então é por isso que é bom a gente ter os saves no cartão de memória tá então dá uma olhada aqui ó olha que interessante ó tá vendo aí ó e vai embora pessoal essa brincadeira aqui ó tá sobrando isso daqui né tá então eu posso usar esse slot esse slot esse slot esse slot não pode passar de 34 blocos certo bom bom então seguinte ó como que eu passo é esse seis lá para o meu cartão de memória é bem simples deixa eu ver aqui ó o kirbis o dead space e o que eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui o sentido de infestation data pessoal esse jogo é muito bom esse jogo aqui ó aí que eu quero fazer com ele eu vou copiar vou dar um copy ó move você apaga do i e move para algum lugar que vai ser o cartão de memória copy deixa uma copia no i e coloca uma outra copia no cartão de memória e o erase apaga certo então vou aplicar aqui no copia para o sd card pessoal esse aqui é padrão ele já vai para o sd card eu vou dar yes olha lá ó copiando para o sd card não remove não desliga teu i ó os dados foram copiados muito bem já copiei esse daí é deixa eu ver aqui esse joguinho é muito legal também ó pessoal muito bacaninha de jogar só que esse aqui ó eu agora não posso copiar ó esse arquivo não pode só copiar depois eu vou ensinar um macetinho para vocês sobre essa brincadeira aqui porque ele está no estado closed quando é closed você não consegue fazer isso certo beleza então venho para cá e eu venho para cá aí deixa eu voltar aqui ó que legal esse aqui é o kirbis epic arm eu vou clicar aqui olha lá 31 blocos que ele usou então ah esse número aqui pessoal são os blocos que ele usou ó entendeu ó eu tenho 34 livre e esse aqui está usando 31 eu vou copiar esse cara aqui ó o epic arm para onde vou dar um copy vou copiar por sd card e vou dar yes ó não desliga e não retira né os dados foram copiados ok deixa eu ver o que que eu tenho mais aqui ó que legal esse aqui pessoal é o inazuma strike inazuma leve né que chama né então vou copiar ó 14 blocos opa esse aqui não pode também porque ele está no estado no estado closed tem muita gente que saiu copiar mas não consegue entender o que é isso aqui depois então faço um vídeo ensinando vocês a fazer isso certo pessoal eu só posso apagar mas eu não posso apagar porque esse jogo tá completo eu finalizei ele tá zerado então eu não vou apagar maior dificuldade esse jogo aqui e esse jogo é muito bom então eu vou voltar aqui deixa eu ver aqui ó mais um né ó poké park poké park é legal é muito bom esse jogo aqui ó copy move vou dar um copy vou dar um yes deixa eu copiar para lá esse poké park eu tô eu não zerei ainda mas eu tô bem longe nele e demora para fazer as missões aqui nesse poké park olha lá os dados foram copiados beleza agora deixa eu ver um aqui o metroid não metroid eu tenho que eu tenho que salvar esse negócio deixa eu ver aqui rodéia sky soldier dino strike já tá zerado eu quero ver um aqui que eu só testei é cadê cadê que é isso aqui super mario monster hunter metroid tá zerado speed racer alien síndrome então fazer assim ó alien síndrome vou pegar esse cara aqui e eu vou fazer assim ó tá vendo 26 blocos tá vendo 34 vou pegar esse cara aqui eu não vou apagar porque eu ainda quero jogar ele né e aí eu vou fazer um move move para esse decarte yes aí ele vai fazer aquela mesma mensagem lá né vai mostrar pra mim beleza então olha que interessante aqui pessoal os dados foram movidos ó ele não tá mais ali ah e agora eu tenho o que 60 blocos tá vendo tá vendo porque ele quando eu movi o jogo daqui os blocos que ele usava eu liberei ó então agora eu tenho 60 blocos liberado então dá para salvar mais coisas deixa eu ver deixa eu ver aqui é tem bastante deixa eu ver o Godzilla ah é um bloco só vamos mover só para ver de novo né mover pro SD card yes joia 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 pronto pessoal então é viram como é simples copiar e mover um save game do teu nintendo i pro teu cartão de memória ou SD card agora olha que interessante essa aba aqui é do nintendo i e essa aba aqui é do cartão de memória vou clicar nela olha aí que interessante ó tá vendo então aqui no cartão de memória eu tenho Super Mario Galaxy eu tenho Resident Evil Umbrella Chronicles o Sonic Secret Rings o Mario Sonic e o Centipede tá vendo ó o Godzilla o Alien Syndrome o Poké Park e o Kirby certo pessoal então entenderam a brincadeira é mas olha só uma coisa aqui embaixo olha quantos blocos eu tenho aqui para brincar 120 mil é muita coisa na verdade pessoal te contar esse cartão de memória aqui ele é compatível com o nintendo i e ele tem 16 gigas então é por isso que cabe um monte de coisa aqui dentro certo belezinha uma dica né se você não quer mais um jogo né você vem aqui ó tá vendo o Erase cuidado só se você não quer mais você vem no Erase que apaga ele pergunta vai apagar yes ó não remove o cartão ó os dados foram apagados olha lá não tá mais lá agora eu perdi do cartão de memória aquele save só que eu tenho save lá no i né belezinha ou não né tem que tomar cuidado pessoal entenderam a brincadeira essa essa videoaula esse tutorial o pessoal pediu aí para a gente fazer né é bem simples dá para fazer de várias formas essa é a forma mais simples pessoal beleza bom então eu quero agradecer ao pessoal do youtube do facebook e do twitter pelo apoio aos nossos vídeos certo quem puder se inscrever no canal do Manolo Games se inscreve aí pessoal para dar uma força para a gente quem puder curtir a nossa página no facebook curte lá que isso ajuda o nosso trabalho aí quem quiser seguir no twitter segue aí certo bom eu vou jogar mais um pouquinho aqui por enquanto é só fique com Deus um abraço é nóis manolada uhuuu canal Manolo Games Diversão e informação para você